Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estamos na área mais uma vez, hoje eu estou aqui no PTC com o Viniciusão, beleza Vinicius? Beleza. Vou gravar mais um vídeo aí, hoje o nosso vídeo vai ser sobre um chapéu, um chapéu simples aí, bem bacana de fazer, vocês vão gostar, vamos embora com o vídeo. Galera, então é o seguinte, o chapéu que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é como se o marcador tivesse vindo atrás de você, sentando de costas para o marcador, você vai fazer uma levantada de bola e dá o tapa para trás, passando a bola por cima do marcador. Então no caso seria essa levantada aqui, que você puxa a bola usando os dois pés, seria essa levantada, levanta com força e aí você bate para a bola subir e passar atrás dele, por cima de você e do adversário. Então seria isso aqui, fez a levantada e você puxa jogando a bola por trás, por cima, quer dizer, do adversário, certo? Pessoal, vamos na prática aqui, ó, estou indo, marcação vem ali, certo? E aqui o chapéu, beleza? Seria esse o chapéuzinho aí, tranquilo? A gente vai fazer uns lances agora para vocês poderem acompanhar. Alô, bora para o vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Valeu munição, brigadão Galera, treina bastante aí Não é difícil, simples pra caramba Dá pra fazer esse drible aí tranquilamente Você vai arrebentar aí, beleza? E lembrando aqui, se inscreva no canal Deixa seu like aí Não se esqueça e não esqueça também de ativar o sininho Na hora que você se inscrever lá Pra todo vídeo que a gente postar você receber a notificação, beleza? Então um abraço, fiquem com Deus e a nós Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho